Morei em uma casa bem antiga, uma construção que resistia ao tempo há mais de um século. Era uma habitação imponente, com cinco quartos adornados com portas de madeira maciça e janelões majestosos que se estendiam desde o chão até próximo ao teto, permitindo a entrada generosa de luz natural. As paredes, robustas e sólidas, guardavam segredos de décadas passadas, sussurrando histórias de vidas que ali habitaram. Meu irmão e eu nos deparamos com essa relíquia do passado e decidimos alugá-la, atraídos pelo seu charme único e pela localização privilegiada. O valor do aluguel era surpreendentemente acessível para uma casa daquele tamanho e localização. Assim, firmamos um contrato de locação por um ano, animados com a ideia de viver em um lugar tão cheio de história. No entanto, mal sabíamos que nossa estadia seria marcada por experiências inexplicáveis e perturbadoras. Todas as noites, por volta das duas da manhã, éramos acordados por uma correria frenética pelos corredores, acompanhada pelo som alegre de risadas infantis. Quando íamos investigar, iluminando os corredores com a luz trêmula das lanternas, encontrávamos apenas o silêncio e a escuridão, como se as crianças brincantes se dissolvessem no ar. Outras vezes, éramos despertados pelo aroma delicioso de café fresco. O som do fogão sendo acionado ecoava pela casa, seguido pelo borbulhar reconfortante do café passando pelo filtro. Corríamos para a cozinha esperando encontrar uma explicação lógica, mas tudo o que encontrávamos era o fogão frio e as xícaras perfeitamente arrumadas, como se ninguém tivesse estado ali. Esses eventos inexplicáveis não passaram despercebidos pelos nossos vizinhos. Logo, ouvimos histórias sobre a casa, contos de assombrações e lendas urbanas que cercavam aquelas paredes centenárias. Apesar dos relatos assustadores, decidimos ignorar as superstições e continuar nossa estadia na casa. No entanto, a cada noite, a sensação de que não estávamos sozinhos naquele lugar antigo crescia. Objetos começaram a se mover misteriosamente. Vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores vazios e sombras dançavam nas paredes como se tivessem vida própria. Após meses de noites insones e medo crescente, chegamos à conclusão de que não poderíamos mais suportar viver naquela casa assombrada. Decidimos rescindir o contrato de locação. Mesmo tendo que pagar uma multa significativa, embalamos nossas coisas e partimos, deixando para trás os mistérios e as aparições que assombravam aquele lugar há tanto tempo. Embora tenhamos deixado para trás a casa antiga, as memórias daqueles eventos sobrenaturais continuam a nos perseguir. Nunca encontramos uma explicação racional para o que vivemos naquela residência. Mas uma coisa é certa. Há mistérios neste mundo que talvez jamais compreenderemos totalmente. Sou professora há muitos anos e já presenciei muitas coisas dentro da escola, mas o que vi naquele dia mudou completamente minha visão do oculto. Iniciei meu dia com minha turminha do segundo ano, fiz a leitura de um livro para as crianças e ensinei matemática. Era apenas mais um dia comum. Um pouco antes do fim do meu turno, A diretora veio falar comigo se eu poderia cobrir uma professora da tarde que teve um surto e precisou se afastar. Apesar do meu cansaço, estava precisando de dinheiro extra e, por fim, aceitei. Afinal, o que teria de ruim? Me preparei para assumir os alunos da tarde, do sexto ano. Era um desafio grande para alguém acostumada com os menores. Entrei na sala de aula e os alunos estavam conversando um pouco agitados. Quando me viram, me olharam curiosos, mas sentaram em suas cadeiras. Um dos alunos me encarou e perguntou onde está nossa professora? Antes que eu pudesse responder, outro aluno interveio. Qual é? Não sabe que ela entrou na sala do último andar e teve um treco? De início, achei graça, mas percebi que era um assunto sério para eles. Respondi que a professora não estava bem e que precisou se afastar e eu ficaria no lugar dela até que retornasse. Mas perguntei, E vocês estão falando do quê? Que sala é essa do último andar? Uma aluna com rosto sério e tenso, cabelo em rabo de cavalo, disse me olhando fixamente. Sabe, professora, dizem que tem uma sala que fica trancada no último andar e quem fica até a noite na escola vê o menino e a professora fantasma. Ela deu uma risada sem jeito, como se não tivesse certeza se era verdade ou não. Ficou um silêncio estranho por alguns segundos, mas foi quebrado por uma risada nervosa de um aluno, seguida por um comentário sem noção de outro. Pedi para que esquecêssemos esse assunto já que não fazia parte da aula, mas confesso que fiquei muito incomodada. A tarde seguiu tranquila e tinha me esquecido do assunto. A aula acabou, os alunos foram embora e acabei ficando até um pouco mais tarde finalizando a correção das atividades. Passava das 19h30 quando estava me preparando para sair e vi uma mulher passando pelo corredor. Voltei minha atenção para a porta, mas senti um frio no estômago e um arrepio que me deixou em estado de atenção. Ouvi ao fundo algumas pessoas conversando no pátio, o que me deixou mais calma. pensei que era o cansaço que estava me fazendo ver coisas que não existiam. Peguei minha bolsa e minha pasta e fui para o corredor, seguindo meu caminho até que cheguei à escada e vi um aluno no alto da escada me olhando. Achei estranho e perguntei Ei, o que você está fazendo aí? Já era para você ter ido para casa. O menino me olhou e apenas disse A professora não me deixou sair. Eu quero ir para casa. Achei aquilo um absurdo e pedi para que ele descesse, que eu o levaria à diretoria e queria saber quem era a professora. Afinal, aquele não era mais o horário de ter aluno na escola. Ele se levantou, mas ao invés de descer, ele subiu. Eu, sem pensar, fui atrás dele e nesse momento me arrependi amargamente. Quando me dei conta, eu estava parada no corredor do último andar. O menino correu e entrou na última sala do corredor. Conforme eu fui avançando, ouvia uma voz dentro de mim pedindo para voltar e não avançar até a sala. Mas ignorei completamente e fui. A porta estava entreaberta. Eu a empurrei e chamei pelo garoto, tentando acender a luz, mas ela estava falhando. No pouco de luminosidade que tinha, vi ele agachado perto de um armário. Fui andando na direção dele. Já estava irritada com a situação. E quando cheguei perto, falei — Onde está sua professora? Vamos descer agora! Neste momento, ele sorriu e disse — Você não deveria ter vindo aqui e você deveria ir embora agora, porque a professora está vindo. Neste momento, ouvi passos atrás de mim e, quando me virei, vi uma mulher com roupas da década de 70, mais ou menos. Olhos fundos, cabelos meticulosamente alinhados. Ela estendeu as mãos e seu rosto ficou raivoso. Ela partiu para cima de mim e, nessa hora, me encolhi, assim como o garotinho. Senti uma dor no braço e, assustada, abri os olhos. Ela estava segurando meu braço com força. Aquela figura horrenda, em um sussurro, disse — Todo aluno mal educado e bagunceiro merece castigo. E você merece castigo por querer salvar ele de mim. Neste momento, gritei desesperada, reuni forças e saí correndo até que cheguei à escada. Quando vi a diretora, eu apaguei. Acordei na sala dos professores, com os funcionários ao meu redor tentando me acordar. Quando consegui sentar, eu tremia. Sentia que meu coração ia explodir de tão acelerado. Me acalmei e contei o que tinha acontecido. Neste momento, a diretora pediu para que os demais saíssem da sala. E, quando ficamos a sós, ela começou seu relato. Essa escola é muito antiga e muitas coisas boas e ruins já aconteceram aqui. Porém, em 1971, trabalhava aqui uma professora muito rigorosa e sua filosofia era disciplina severa. Alunos bagunceiros e que não respeitavam seus professores, na visão dela, tinham que ser punidos. Essa professora chegou a um ponto em que seus castigos passaram a deixar os alunos com raiva. dois e vitimou um dos alunos. Em seguida, tirou sua própria existência dentro da sala. Até hoje, para pessoas com uma certa sensibilidade, eles aparecem. E, quando alguém tenta ajudar o aluno, ela entende que a pessoa está ajudando um bagunceiro e deve ser punida também. A sala permanece trancada, mas vira e mexe, a porta se abre sem explicação. Não imaginei que você passaria por isso. Ouvi tudo aquilo perplexa. Não sabia mais em que acreditar. Perguntei a ela se já tinha visto também. Eu não esperava por essa resposta. Eu a vejo sempre. Mas acredito que seja porque a conheci. Ela era minha mãe. Bom, não preciso dizer que pedi transferência da escola e nunca mais voltei para lá. E espero que um dia seja lá o que for que ande pela escola tenha a sua libertação. Faz pouco mais de dois anos desde que retornei para minha casa após tê-la alugado para uma empresa servir como alojamento. A casa é grande, com três quartos, dois banheiros e uma área superior com espaço de serviço, mais um quarto e uma laje. No entanto, na época do aluguel, ninguém dormia nessa parte superior. Uma noite, eu estava com minha esposa, tarde da madrugada, assistindo a um filme tranquilamente, quando fomos abruptamente interrompidos por uma pancada ensurdecedora na porta que dava acesso à laje. O barulho reverberou pela casa, deixando-nos imediatamente alertas. corria até a porta e, para meu espanto, encontrei-a escancarada, como se tivesse sido forçada e o trinco estava pendurado para fora, como se alguém tivesse tentado trancá-la com uma chave. Eu subi até a laje, o coração batendo forte, mas estranhamente, não havia vento, nenhum sinal de perturbação natural. No dia seguinte, decidi fazer um teste. Tranquei-me do lado de fora e dei dois chutes na porta. Nada aconteceu. A porta permaneceu firme, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Desde então, eventos estranhos começaram a se desenrolar em nossa casa. Avistei sombras inquietantes, enquanto minha esposa, que sempre foi mais sensível, afirmava ter visto figuras humanas. ouvíamos vozes sussurrantes nos cantos mais escuros da casa e até mesmo batidas misteriosas nas portas durante a noite. Em uma ocasião particularmente assustadora, enquanto todos dormiam profundamente, eu estava acordado na sala quando ouvi três sequências de cinco batidas na porta. Ao investigar, não havia ninguém lá fora. Desesperado por respostas e paz de espírito, procuramos a ajuda de um padre. Sua visita trouxe um alívio temporário, mas os eventos paranormais persistiram, como se o mal estivesse enraizado nas paredes de nossa casa. Comecei a suspeitar que alguém, talvez movido por raiva ou ressentimento, havia lançado uma maldição sobre nós. Desde que entrei em um relacionamento com minha esposa atual, houve muitas pessoas que manifestaram desagrado, criando perfis falsos nas redes sociais para semear mentiras e discórdia entre nós. À medida que as ocorrências inexplicáveis continuavam, a sensação de que algo sinistro estava se aproximando crescia cada vez mais. As noites tornaram-se momentos de tensão, com medo do que poderia acontecer em seguida. No entanto, permanecemos juntos, determinados a enfrentar o desconhecido e proteger nossa casa. Custe o que custar. Mas mesmo assim, as sombras continuam a dançar nos cantos, os sussurros persistem e as batidas noturnas ecoam em nossa mente como um lembrete constante de que nem sempre estamos sozinhos em nossa própria casa. Se você quer continuar recebendo os melhores relatos de terror, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências ou teorias sobre os relatos que compartilhei hoje. E ative o sininho